Olá, meus irmãos e irmãs! Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Fiqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Houve poder criativo que fluiu da boca de Deus, para que você fosse criado à imagem dele. Então, de acordo com as Escrituras e com o que Jesus disse, você tem a mesma capacidade habitando ou morando dentro de você. Adão entregou a autoridade do homem a Satanás. Jesus tomou essa autoridade. Ele nasceu de uma virgem. A maneira como ele nasceu de uma virgem foi a maneira como Deus criou o universo. Deus disse e foi feito. E não é impossível para ele cumprir cada uma de suas declarações. Quando encontrou uma mulher que concordou com ele, foi possível que acontecesse. Então Maria perguntou ao anjo, como se fará isso uma vez que não conheço o varão? Lucas 1.34 Ela não teve dúvida de que poderia ser feito. Ela apenas perguntou, como? Ele respondeu, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Lucas 1.35 No verso 38, Maria disse, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela concordou com a palavra, estabelecendo a realidade sobre a terra, e então se realizou. Isso é algo muito irracional para se acreditar? Deus disse em sua palavra que nós somos renascidos, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. 1 Pedro 1.23 A palavra de Deus implantada no seu Espírito fez que você se tornasse uma nova criatura que nunca antes existiu, nascido de novo do Espírito do Deus vivo. O renascimento do Espírito humano aconteceu porque a palavra de Deus foi hospedada em seu Espírito. Isso fez com que agisse de acordo com a palavra, então nascesse de novo, se tornando uma nova criatura. Você foi um pecador, mas agora é nascido de novo, justiça de Deus, completamente capaz de se colocar na presença do Pai, em santa ousadia e dizer, Pai, eu venho a Ti em nome do Seu Filho Jesus, sem medo de condenação, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo, não um pobre pecador, rastejando no pó, implorando e suplicando, querido Deus, ajude-me por favor, como algumas canções dizem. Não, nós somos a justiça de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Esta palavra, plantada em seu Espírito, fez com que você se tornasse uma nova criatura, porque a palavra de Deus declarou isso. O verbo se fez carne. Agora eu quero que você veja como Deus fez com que uma virgem concebesse e carregasse uma criança. A virgem disse, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, 14 Agora, no princípio, o verbo estava com Deus. A palavra veio para Maria e disse, cumprisse-ar. Maria disse, eu recebo, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela primeiro recebeu a palavra em seu Espírito, entre parênteses e coração. E então, isso foi manifesto fisicamente em seu corpo. A palavra de Deus foi implantada em seu ventre. Foi o embrião, a semente, e tomou sobre si carne, assim como a palavra de Deus colocada em seu Espírito, tomou sobre si nova criação, vida. A palavra de Deus foi literalmente formada dentro do ventre dela e tomou sobre si carne. A palavra de Deus se tornou viva, vivendo, andando e falando aqui na terra. Ela veio para destruir a obra do diabo, que foi feita em Adão. A obra realizada em Adão foi a de destruir a criação de Deus e a possibilidade de Deus trabalhar por meio do homem. Quando Jesus veio, ele tomou a autoridade de volta e delegou-a novamente ao homem, ao crente. Jesus foi na montanha antes da acessão e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Ele tinha toda, e então ele virou-se para os crentes e disse, Estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Marcos 16, 17, 18. Jesus está dizendo, Agora você vai em meu nome e expulsa demônios, fala novas línguas, põe a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Agora você vê o poder e a autoridade de Deus delegados novamente ao homem. O homem não é restaurado ao seu estado original, entre parênteses, ao que ele foi. Ele está melhor, como nunca antes. Graças a Deus, o homem nascido de novo, é coerdeiro com Jesus. Louve o nome do Senhor. Se Jesus é a justiça de Deus, então você é a justiça de Deus em Cristo. Nós precisamos parar de dizer, Senhor, eu não sou digno. Graças a Deus. Somente se Jesus não for digno, você não será digno. Você tem o direito de sentar-se na sala do trono de Deus. Nós temos apanhado, e o diabo tem nos esmagado no pó, por causa de um sentimento de desmerecimento. E eu digo que quando essa palavra entrar em seu espírito, você nunca mais será o mesmo. Lance mão da sua palavra, levante-se e estabeleça-se nisso. O inimigo sabe que há poder nas suas palavras, e é por isso que ele tenta tão desesperadamente fazer você confessar dúvida, medo e descrença. Veja, confessar que você não é digno depois de ter nascido de novo é contrário à palavra. Você era indigno, mas esse velho homem morreu com Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo. Ninguém pode ser indigno em Cristo. A palavra diz, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 17-21 Palavras cheias de fé Agora vejamos o que Jesus tinha a dizer sobre palavras cheias de fé. Eu quero que você veja como ele usou suas palavras e como elas produziram a seu favor. Em Marcos capítulo 11, versos 11 a 14, nós lemos, No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome, e avistando-se de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira, Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então, Jesus foi à figueira para colher figos e não encontrou nenhum. E disse, Nunca mais coma alguém fruto de ti. E foi embora. Quando eles voltaram, por aquele caminho no dia seguinte, o verso 21 diz que os discípulos chamaram a atenção de Jesus para a figueira. Eles disseram, entre parênteses, irei parafrasear, As folhas secaram, a raiz dela morreu. Você percebeu isso, Jesus? A árvore que você amaldiçoou. Eu sempre me pergunto por que Jesus condenou a figueira. Quando eu era uma criança, eu pensava que ele tinha amaldiçoado, mas percebe que a palavra amaldiçoar significa que Jesus pronunciou negativismo a ela. Eu quero que você perceba as palavras que a Bíblia usa. Ele diz que ele joga uma maldição na figueira. Nós, como crentes, amaldiçoamos pelas palavras da nossa boca. Eu já ouvi pessoas fazerem isso. Alguém vinha e era salvo no culto. E então as pessoas diziam, Ah, eu o conheço. Ele se converte toda vez que há um avivamento. Observe, ele irá embora e em três semanas voltará para o pecado. E verdadeiramente, ele voltava ao pecado. Essas pessoas pensaram que era uma palavra profética, mas não era. era uma maldição. E ainda disseram, Viu? Eu avisei. Eles foram parte do problema. As palavras de suas bocas trabalharam contra a pessoa. Ao invés de colocarem palavras cheias de fé, dizendo, O poder de Deus é suficiente para mantê-lo. O poder de Deus é suficiente para segurá-lo. O poder de Deus irá libertá-lo. E eles não cairão. Eu creio que ele permanecerá de pé. Eles foram enganados pelo maligno para desmanchar o que Deus estava tentando construir com as palavras de suas bocas. Fé à maneira de Deus. Eu quero que você perceba que Jesus sabia que havia poder nas palavras dele. Quando ele falou à figueira, ela secou e morreu. Perceba que no verso 22 ele diz, Tenham fé em Deus. Ou tenha o tipo de fé de Deus. Então, no verso 23, Jesus deu uma pausa longa, o suficiente para dizer aos seus discípulos como o tipo de fé de Deus trabalha. Você e eu precisamos saber como esse tipo de fé trabalha. Se você tem fé no seu coração, esse é o tipo de fé de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12, 3, Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, esse é o tipo de fé de Deus. Ele não disse uma medida, ele disse a medida. É a mesma medida que cada um recebeu quando nasceu de novo. O problema é que nem todo mundo a desenvolveu. A palavra te diz como desenvolver a sua fé. Logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. O grego literal diz, a fé vem pelo relato e o relato vem de Deus. Ouvir o que Deus disse irá construir a fé dentro de você, porque ele pode construir todas as suas declarações. E Jesus lhe disse como aplicar o tipo de fé de Deus e fazê-la funcionar. Talvez você tenha tentado fazer funcionar de todas as formas. Você tentou bombardeando os portões do céu, orando vez após vez e descobriu que não funcionou. Bem, vamos então ver algo que funciona e vamos agir de acordo com isso. Aqui está o que Jesus disse, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Marcos 11, 23 Ele não disse apenas que se fará aquilo que você diz à montanha, ele disse aquilo que diz, ou seja, tudo que você disser. você deve prestar atenção ao que diz, você tem que acreditar que o que você diz, tudo o que diz, lhe será feito. Isso vai ativar o tipo de fé de Deus em você e aquilo que você disser, assim lhe será feito. Ele disse, será feito. Ele não disse que já lhe foi feito, disse, ele disse, assim lhe será feito. Uma das traduções disse, será feito aquilo que ele está dizendo. Em outras palavras, isso mostra que ele está continuamente dizendo. A Bíblia diz, retenhamos inabalável a confissão entre parêntese profissão, da nossa esperança entre parêntese fé. Hebreus 10, 23 Não diz, retenha inabalável a sua oração. Quando você retenha a sua oração, você está retendo o seu problema, porque na maioria das vezes, você ora o problema. Livre-se do problema e libere a sua confissão. Pare de orar o problema. Comece a professar a resposta. Em verdade, vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Quando você orou e disse, Senhor, a montanha está se tornando maior, não está melhorando nem um pouco, eu tenho orado e não tem funcionado, você estava se retendo ao problema, você não recebeu a resposta, você ainda não chegou lá, você ainda está envolvido demais com o problema, a resposta está na confissão, a resposta está em crer e confessar o que a palavra de Deus diz, a palavra diz que a montanha será erguida e lançada ao mar, nós devemos continuamente afirmar e confessar isso, eu agradeço a Deus, pois apesar de parecer que a montanha está se tornando maior, em nome de Jesus, eu a vejo removida pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, eu a vejo removida, existe poder criativo dentro de você, aprenda a usá-lo sabiamente, Deus abençoe a vida de todos, esse foi o capítulo 2 do livro A Língua, uma força criativa de Charles Capps, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para você não perder nenhum vídeo, tá bom, nenhuma postagem deste livro tão abençoado, tá bom, e não esqueça de compartilhar também com as pessoas que você mais ama, nos vemos nos próximos vídeos, tchau, tchau, tchau,